Oi pessoal, tudo bom? Estamos gravation Ai ai E ai farol, tudo bom? Tô dando uma garoinha já Moiou Se ai pessoal, sigam minhas redes sociais Meu Instagram, meu Facebook Que estão na descrição do vídeo A garoa, garoa, garoa Garoa, garoa, garoa Garoa não favorece O couro tá bem fininho assim O couro tá bem fininho assim tá bom O couro tá se começar a chover aí, fodeu Esses mini graus não dá certo, Rodrigo Vamos aprender a dar grau, né Rodrigo Porra, ficar só nesse grau de bengala Tá difícil Mas é o que? Uma hora a gente aprende Mas... Tá difícil Eu descobri que o meu pneu também não ajuda Tem que esperar esquentar pra moto Pra ele dar tração Não esquentou, não vai Ô, mestre Cuca ali, ó Cuca Beludo Cuca? Espaço, Beludo Ô, sabe o nome dele é Beludo O nome dele é Cuca Veículo limitado a velocidade de 110 por hora Tá devagar Oi, tudo bom? Ai, tá dando pau na minha moto Ah, não Garoa não Chamei meus amigos viados pra dar um rolezinho hoje Mas tão tudo com medinho Bora, tiozão, vai Ah, tiozão, assim você não vai Meu tênis tá frouxo, mano Sabe que o tênis tá frouxo? Que você sentia ele fazendo Tipo, parecendo que tá com... Não ia falar besteira Mas tinha quieto E eu dava a maior volta, mano Sendo que é muito mais rápido Aí, cabação Eu ia lá longe Dava o retorno e vinha Pra sair aqui, ó Cabar, só Aham O negócio aqui debaixo do capacete quebrou, mano Mó raiva Fica entrando vetos Isso aí, pessoal Muitíssimo obrigado por comprar meus vídeos sempre aí Cada vez aumentando mais a média de visualizações dos meus vídeos Isso é muito bom Fico feliz Né, táxi? Cadê táxi? Nem vi um táxi Eu falei táxi, não sei porquê Mano, os carros hoje em dia você pode ver que os carros são todos pretos ou cor escura, mano O mundo está ficando preto e branco É igual aquela imagem que tem no Facebook Antigamente os carros tudo amarelo, laranja, azul Hoje não, tudo preto e branco Pode ver, ó Metade dos carros que passam Olha as cores Ó Procurei um carro com uma cor bonita Não tem, ó O mundo está perdendo a cor É verdade Fale as mantes Como diz o tio Então ia na loja do tio hoje Ele não está lá hoje Ninguém está lá hoje Ou tá? Não sei Ele foi lá para Campos de Jordão São José dos Campos São Campos de Jordão Não é Campos de Jordão Oi, tudo bom? Mano, tem uma dessas curvinhas assim? Pegar um negócio molhado, sei lá Vamos quitar o pneu Vai lá, é agora Vai, é agora Dois manos de moto Oi manos de moto, tudo bom? Ah, tá garoando, mano, mandaram pra dar um rolezinho maior, isso, boa, 06. Vamos pra casa, eu ia dar um rolezinho aqui na Faria Lima, mas moio. Tá dando uma garoazinha chata, isso pra moto deslizar, cair, dar um 360 vai bar bar, triplo, carpado, ai fudeu. Ah, limpando a lente. Eita porra! Vixe, cadê a luz do túnel? Não tem o farol, tipo de burro do caralho. A porra! Cês viram o túnel, mano? Perigo, aí o filho da puta lá com o farol todo apagado, mano. Arrombado do caralho. É, o tio ali com o estralador longo. Não dá nem pra ver que moto era, deve ser uma rarizona da vida. Ai, ai, vai. Fazer só passar lá no barato de pneus, que horas são? Acho que dá tempo. Apesar que eu tinha que ter ido pro outro lado, ó. Não tem que acabar só. Ó, a fusquinha na roda da hora. Sabe, meu amor, o barato de pneus? Tá lá na descrição do vídeo aí? Você me coloca o pastilha, troca o óleo e faz tudo lá. Lá é a loja. Mano, aqui estão as lombadas. As lombadas aqui são ninjas. Cê tá acelerando, do nada ela aparece, filho. Agora pintaram. Mas, mano, a lombada aqui, mano, era totalmente sem cor. Vai lá pra frente. Acho que é lá pra frente. Tô louco, eu sei que é. Tem uma vez que eu vim a caseira aqui, mano, embalado, filho. Do nada é pra essa lombada, filho. Pensa numa lapada no saco. Ah, não era essas aqui, meu irmão. Pintaram uma R6N. E R6. Eu falo tão rápido, os caras falaram. Nossa, você falou que era uma R6, mano. R6 é caralho é nada, caralho. Fala, relaxa. Escuta o vídeo de slow motion. Ah, é verdade. Ou era aqui? Não, era aqui, ó. Achei aqui mesmo. É aqui. É agora. Não. É. Não. Vai. É. Não. Foi. É. É. Uh. Aqui, ó. Aqui, ó. A lombada... Camuflada, filho. Apesar que tem uma placa gigante em cima, né, mano? Mas ninguém fica olhando pra cima, mano. Procurando placas. Ninguém. Nem vem que não tem. Ah. Cadê? Tinha outro por aqui. Ah, não tem, não. Muito bom. Ah, respirarão. Esses dias eu fiz a típica besteira, que eu já falei várias vezes que eu já fiz. Fiz de novo. Aí fui no posto ali sem GoPro, né? Fui só por aí mesmo, pra comer um negocinho. Pans. Aí, que que eu fiz? Que que o Rodrigo fez? Que que foi? Aí. Farol. Oi. Eu comecei a falar sozinho, mano. Pensando que eu tava com a GoPro. Oi, GoPro. Tudo bom? Aí, mano. Que vergonha. Eu fiquei, mano, que doideira da porra. Você pega tanto costume, mano, falando dentro do capacete sozinho? Sozinho não, com vocês, né? Ai. Ô, tiozinho vai me dar uma flor. Ai, que lindo. Alguém de GoPro. Cara, nem viu. Ai, eu falando sozinho, mas se lasca, né? Fazer o quê? Calma, tiozinho. Relaxa. Oi, babá. Você vê o que eu falo? É o Barato Pneus. Francisco Morato. Número 1070. Falou, é nóis. Abraço. Até o próximo vídeo. Fui.